Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês resenha desse perfume aqui, que é o Femme Parfum. Venho falar pra vocês a minha experiência com a fragrância, se vale a pena investir nesse perfume aqui, como se comporta na minha pele, fixação, projeção, enfim, tudo, tudo, tudo. Vou falar no vídeo de hoje e eu espero muito que vocês gostem. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito, e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo! Bom, gente, quero começar mostrando pra vocês a caixinha do perfume. Esse meu perfume tem 80ml, tá? É uma caixinha super simples, achei bem simplesinha mesmo, é dessa forma aqui, e aqui na frente tá escrito Femme Parfum. Por dentro tem essa sobrecaixa, que protege o perfume bem bonitinho. Não costumo guardar caixa, é uma caixa resistente, mas super simples. Porém, o frasco do perfume, gente, é a coisa mais fofinha do mundo. Algumas pessoas falam que é brega. Eu já acho uma coisa, assim, bem diferenciada, e eu particularmente gosto. Eu gosto desses frascos mais ousados, né? E esse frasco, gente, é esse robozinho de vestido. Ai, que eu acho a coisa mais fofinha do mundo, gente, sério, de verdade, assim. É meio bizarrinho, mas eu acho fofo ao mesmo tempo. Tem uma botinha aqui também, ó, muito, muito, muito diferente. Gostei bastante desse frasco. Então vamos lá, eu vou borrifar essa fragrância pra falar pra vocês o que eu sinto logo na abertura. Você aperta aqui em cima, tá? Ó. Gente, esse perfume, ele é simplesmente suívio. Tá. Enfim, vamos lá. Logo quando você borrifa essa fragrância, você sente uma explosão de manga. Eu sei que é bizarro falar isso, porque as pessoas, às vezes, têm um certo preconceito com a manga em perfumes. E eu também tinha, até conhecer esse bonitinho aqui. Gente, é uma manga madura, suculenta, é como se fosse uma manga em calda, sabe? Como se fosse uma sobremesa. Coisa, assim, cremosa, deliciosa. E junto com essa manga, né, com esse dulçor, a gente também consegue sentir um leve toque fresco, mas que ainda não toma conta. Porque o que toma conta desse perfume é a manga, tá? E é uma manga, assim, bem evidente mesmo, beleza? Porque tem alguns perfumes que têm algumas notas, né, principalmente frutadas, que a gente sente um mix ali de frutas, mas a gente não sente uma fruta específica. Essa aqui você vai sentir a manga logo de cara, tá? Mas de uma forma muito gostosa. Então a gente sente esse dulçor da manga junto com um cheirinho levemente fresco da bergamota. Na saída desse perfume nós também temos a pimenta rosa, mas eu não sinto essa pimenta rosa, graças ao bom Deus, na minha pele, tá? Eu vou sentindo só mesmo esse lado adocicado, frutado e cremoso. Depois de um tempo, esse perfume vai evoluindo pra uma floralidade branca de uma forma também, assim, muito gostosa, muito adocicada. Aqui nós temos o jasmin, que vem trazendo essas nuances mesmo de perfume feminino, né? De perfume, assim, de mulher bem cuidada, de mulher, sabe? Poderosa. Então a gente tem o jasmin aqui. A gente também tem nessas notas de coração, né? O patchouli, que eu não sinto patchouli na minha pele. E a gente também tem o olíbano. Mas o que mais vai sobressair nesse segundo momento é ainda a manga frutada cremosa junto com essas flores brancas. De fundo nós temos a madeira de sândalo, que embora eu consiga sentir aqui umas nuances levemente amadeiradas, não é também uma coisa que chama muita atenção. É realmente, assim, uma nota que vem trazendo uma base, um fundo pra essa fragrância, mas de uma forma super moderada. Nós temos o Benjoim, que vem adocicando ainda mais essa fragrância, vem deixando ele super delicioso. Bem docinho mesmo. E nós também temos a nota de almíscar, que vem arredondando essas outras notas. Eu sei que são notas, assim, que algumas pessoas podem, hum, será que isso aqui é bom? Gente, esse perfume, ele é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Claro que o perfume, ele não é composto apenas por essas notas. Essas são as notas que disponibilizaram sobre o perfume. Mas, no geral, ele é um perfume frutado, tá? Um floral frutado, bem adocicado, de uma forma, assim, bem sensual, misteriosa, carnal, gostosa, cremosa. É um perfume que você sente o cheiro dele e é como se, sei lá, como se mexesse com o seu paladar. O toquezinho frutado que ele tem deixa o perfume muito gostoso, com cheiro de mulher poderosa, com cheiro de pele gostosa, sabe? Ele é muito, muito, muito bom mesmo, tá? É um perfume super marcante, um perfume super poderoso, com essas nuances, né, florais e frutadas também. Esse perfume é aquele tipo de perfume pra você usar à noite, pra você usar na balada. É um perfume bombástico, um perfume pra chamar a atenção. Eu não acho que ele combina nem com calor, tá? E também não acho que ele combina de dia. É aquele perfume que ele vai combinar mesmo com climas a menos ou à noite. Porque ao mesmo tempo que ele tem esse cheirinho tropical, né, vamos dizer assim, da manga, ele tem esse dulçor. Mas esse cheiro tropical não é o suficiente pra ele ser um perfume de dia, tá? Na minha opinião. Eu acho mesmo que ele é um perfume mais pra noite, pra momentos, assim, onde você vai sair, vai pra uma festa, vai pra uma balada, vai pra um show, vai pra um encontro. Ele é bem nesse estilo. Esse perfume aqui eu acabei de pesquisar, gente, no site da Sephora, tá? Ele tá pelo valor de 859 reais. Eu comprei esse meu por menos de 500 reais, tá? Mas ele é, assim, um perfume com preço elevado porque ele é parfum. Então é um perfume, assim, que, né, ele tem um preço mais salgadinho mesmo. Mas, assim, gente, 859 tá bem caro, tá? Não que ele não vale esse preço, mas tá bem salgadinho e você consegue encontrar mais barato. Até uns 550 reais o perfume vale a pena, assim, pagar. Não porque ele não tem a qualidade pra custar o que ele custa, pra valer, né, o preço que é vendido. Nada disso. Mas é porque esses perfumes importados, normalmente, sempre tem promoção, principalmente se você comprar online. Então, assim, até por uns 550 reais vale a pena adquirir, tá? Mais do que isso, espere uma promoção que eu comprei por menos de 500, né, como eu disse pra vocês. A fixação desse perfume, gente, é absurdamente gigantesca, tá? Ele fixa muito, muito, muito mesmo, gente. Isso aqui só sai quando toma banho. Ele gruda no osso, ele gruda na alma, ele gruda na vida, ele gruda na roupa, ele gruda no cabelo. É aquele perfume, assim, com mais de 12 horas de fixação brincando. Projeção projeta muito bem, ele por volta de 3 horas, 3 horas e meia. Ele é um perfume bombástico, tá, gente? Ele é um perfume, assim, de chegar e chegando. Ele é um perfume com uma ótima performance, um ótimo desempenho. Então, projeta muito, muito, muito mesmo. Embora ele seja parfum, e o parfum, né, tem uma quantidade enorme de essência, porém, tem uma questão de projetar menos. Esse aqui, ele fixa muito bem e ele projeta muito bem também. Mesmo sendo parfum, ele tem uma ótima projeção na minha pele. Agora, vamos à questão de similar, né? Esse perfume, Duda, ele tem algum similar, gente? Eu não acho ele similar a nada. Se você conhece o Femme, ou de parfum, né, aquele tradicionalzão, é o cheiro daquele mais adocicado, mais cremoso e mais intenso. É o cheiro daquele, pra mim, melhor, sabe? É o cheiro daquele como se fosse, assim, mais redondinho, mais equilibrado. Se você gosta desse perfume aqui, que é o Femme tradicional, esse aqui é muito parecido com aquele. Porém, eu achei esse aqui com o acabamento mais gostoso, sabe? Por isso que eu quis investir nele. Mas, assim, é muito parecido com o Femme tradicional. Fora o Femme tradicional, eu não acho ele parecido com absolutamente nada. Tá? Ele tem essas nuances de flores brancas que a gente sente em outros perfumes, mas de nada, assim, que eu falo, caramba, parece muito esse pra trazer de referência pra vocês. Mas ele é um perfume com um cheiro moderno, flores brancas modernas. Esse dulçor frutado que ele tem é de uma forma muito gostosa. Não leve como algo negativo. Eu também tinha um certo preconceito em relação à manga, mas, assim, uma manga muito, muito, muito boa mesmo, tá, gente? Esse perfume é perfeito. Tô super sensual. Enfim, bem gostoso. E pra mim, ele não parece nada. Com certeza, gente, é um perfume que valeu a pena, né? É um perfume que eu amei demais. Super indico pra vocês. É um perfume realmente que vale a pena, né, investir. Tem muitos perfumes importados que é só marca, né? Vamos ser bem sincera. A marca mais não fixa, não projeta, não tem nada extraordinário. Esse aqui é um perfume que vale a pena você pagar o preço dele. Sabe? Como eu disse, espere uma promoção, mas, assim, é um perfume que vai valer a pena você pagar um pouquinho mais caro pra tê-lo, porque é um perfume realmente muito, muito, muito bom, muito gostoso. E se eu não fosse colecionadora, se eu não tivesse vários outros perfumes, com certeza, se eu pudesse investir em um perfume, né, importado, pra sair, pra coisas desse tipo, eu com certeza optaria por esse aqui, porque ele é um perfume realmente muito agradável, tá? Mas ele é doce, ele é cremoso, ele é floral, então, assim, curtir essa proposta. Mas é um perfume de excelente qualidade que eu amei demais e super recomendo pra vocês. Mas me conta aí, meu amor, você conhece essa fragrância? Ficou interessada pra investir? Me conta tudo aqui embaixo que eu quero saber. é um perfume que sim. Eu recomendo demais pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido essa resenha. Caso tenha ficado mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que dúvida é essa que com certeza eu vou te responder. Um super beijo, carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!